Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como eu vou forrar esta poltrona utilizando tapete. Por que eu escolhi o tapete desta vez? Comprei esta poltrona para minha mãe na cor vermelha, ela gostou bastante, mas como ela viu algumas almofadas de pelo alto nesta poltrona, a gente pensou no tecido felpudo ou no tapete. Por que a gente fez essa escolha? Achamos mais vantajoso, no momento, comprar o tapete, porque o tecido felpudo tem aquele problema de não encontrar com tanta facilidade nas lojas por aqui e a gente não queria aguardar a chegada de um produto pela internet. Então, a gente optou por comprar este tecido felpudo aqui. Só a critério de curiosidade, ele custou R$ 250,00 em um ambulante cearense, no qual a gente já tem o costume de comprar algumas redes de balanço. E agora, a gente adquiriu este tapete e eu vou mostrar para vocês. O procedimento para fazer a forração da poltrona utilizando tapete é exatamente o mesmo para qualquer tecido que você queira utilizar. Seja o chitão, o gorgurinho, o gorgurão, qualquer tipo de tecido. O procedimento vai ser o mesmo. Os materiais que vamos precisar. Tesoura, martelo e pregos e cola quente. Para quem tiver o grampeador de tapeceiro, é muito bom. Eu prefiro o clássico martelo e pregos, até porque nem todo mundo tem um grampeador de tapeceiro. Então, vamos no clássico prego e martelos. Eu me sinto mais confortável usando eles. Primeiramente, vamos começar a cortar as partes nas quais vamos forrar. Eu optei por começar pelo encosto, mas poderia ter começado pelo assento ou pelos braços também. Isso não importa. Vai ser um pouco difícil visualizar, mas eu vou aproximar a câmera também, porque tanto a poltrona quanto o tecido, no caso o tapete, são da mesma cor. É só dar para entender perfeitamente. Bom, a gente não precisa deixar um tamanho muito grande aqui de sobra, porque depois nós viremos com a outra parte aqui e elas vão se encontrar. Esta parte aqui a gente vai unir com a cola quente. Esta parte no interior da poltrona. Então, vou medir aonde vou cortar com o espaço de sobra. Não consigo falar para vocês quantos centímetros vamos cortar, porque cada sofá e cada poltrona tem um modelo diferente. Então, você vai ter que adequar as medidas de acordo com o que você tiver na sua casa. Neste caso aqui, eu já vou cortar esta área aqui para ter um custo. Feito o corte desta parte, vamos ajeitar aqui. Eu vou começar pelos pregos. Poderia começar colando o tecido aqui, mas eu vou começar fixando dos lados com o prego e atrás. Vamos começar pela parte de trás. Aqui a gente pode dar uma dobrinha de segurança, dependendo do tecido, para evitar desfiar. No caso aqui é o tapete, nem precisa. Então, vamos só fixar com os pregos. Já fixei dois pregos aqui, eu acabei sujando uma parte porque o meu martelo estava próximo ao fogão, a lenha. Mas, enfim, esta parte vai ser coberta mesmo. Então, usei deste lado três pregos. Agora, vamos fazer uma dobra aqui. Se quiser, como eu disse, para não deixar, no caso do tapete aqui não vai aparecer, mas em tecidos normais, uma dobra para dar um melhor acabamento, também podemos. Vamos fixar. A parte de trás já está fixa com o tecido. Fiz o fechamento aqui, do lado. Agora, vamos para a frente. Nesta parte da frente, eu costumo usar cola quente, porque é no interior da poltrona, então a gente não tem muito acesso à madeira para poder fixar pregos. Como estes móveis geralmente estão indo, infelizmente, com uma qualidade um pouco menor e quase não tem espuma, dependendo do móvel que você opta por comprar, então, neste caso aqui, olha, tem madeira bem próxima que a gente pode fixar. Então, ao invés de passar a cola quente aqui nesses cantinhos para fixar o tecido, eu vou encaixar o tecido aqui, encaixar direitinho e fixar com pregos. Vou bater os pregos aqui. Se não tiver jeito, porque o seu sofá é bem fofinho, tem bastante espuma, fixa com cola quente. Aqui eu vou usar pregos. Já fixei alguns pregos dos lados e na parte inferior, fixei dois aqui ao meio também, para não correr o risco de ficar soltando, está vendo? Agora eu vou para o assento. Vou optar por forrar o assento e deixar os encostos por último. Para o assento, então, a mesma coisa. Vamos medir. Olha, essa sobra que eu tirei ali do encosto, eu vou usar aqui para o assento. Vou aproveitar essa parte aqui que não foi cortada. Olha, mediu, vou deixar sobrar um pouquinho e fazer o corte. Ainda sobra esse pedacinho aqui e medir na parte inferior. Enquanto a cola quente esquentava, eu aproveitei um pedacinho que sobrou desta parte inferior aqui e fixei deste ladinho. Por quê? Eu observei que na hora de fazer a medição aqui do tecido para os braços da poltrona, eu ia ter uma perda muito grande de tecido. Então, com esta simples emenda aqui, eu consigo otimizar e até mesmo economizar o tecido. Agora vamos à parte da cola quente. Vamos colocar a cola quente nesses encontros da poltrona ou do sofá. Para quem tem dúvida, gente, a cola quente não solta o tecido, tá? Eu tenho outros vídeos de reforma de sofá que já tem mais de quatro anos, nos quais os sofás estão com esta reforma com pregos e cola quente e não soltou. Então, olha, é bem tranquilo. Vou fazer deste lado porque no lado de lá acho que não ficou muito bom no vídeo, tá? Vamos inserir a cola quente. Vamos passá-la. É erróneo fazer isto aqui, tá? Que eu faço, mas eu sou muito ansiosa com isso, então eu acabo estragando os meus revólveres mais depressa. Feito o corte de uma das laterais, olha. O procedimento para fixar será o mesmo. Nesta parte de dentro. Olha, eu consigo utilizar pregos aqui, ó. Eu consigo sentir a madeira. Neste cantinho aqui eu vou usar a cola quente e dos lados. E atrás os pregos. A parte interna, então, eu forrei. Agora vamos para esta parte traseira aqui. Aqui, que eu vou com os pregos. A dobrinha de segurança para não acontecer do tecido ficar desfiando. E vamos fixar. Na parte de trás aqui já está fixo com os pregos. Nesta parte da frente, a gente tem que ter um certo cuidado por causa do nível de detalhamento aqui, né? Então, você pode fazer uma dobrinha, fazer uma espécie de desenho aí, um detalhe, né? Olha, e fixar. Aqui também a gente vai fixar com pregos. Fixei apenas dois pregos aqui, ó. Como neste caso aqui o tecido é feltudo, a gente nem vê as dobras, né? Vou fixar mais um aqui. Eu estou encontrando bastante dificuldade com esta poltrona. Porque eu costumo falar que estes móveis agora, eles vêm com a madeira mais fraca, né? Então, eu estou encontrando dificuldade sim. Estou achando bem fraquinho. Mas vamos lá. Fiz a emenda. Olha, acabou que nem precisou daquele pedaço aqui. Fica mais fofinho. Agora vamos fixar na parte de baixo com os pregos. Finalizando, então, o outro braço, né? O outro encosto de braços. E sobrar estes dois pedaços aqui, que dá para decorar um travesseiro, ou um roof, uma banquetinha, para fazer uma paradora, enfim. Provavelmente farem um vídeo futuramente sobre estes pedaços aqui. Para quem teve curiosidade em relação ao tamanho, este tapete é de 1,40 por 2. Então, deu para esta poltrona e sobraram estes pedaços aqui, para vocês terem uma referência. Então, a mesma coisa aqui. Cola quente no lado de dentro, para fixar por fora, onde eu sentir madeira, vão ser pregs. Finalizado. Espero que vocês tenham entendido a ideia. Este vídeo, ele não ficou tão detalhado quanto vídeos anteriores que já fiz, fazendo reforma de sofá sem desmontar. Então, vou deixar na descrição, nos comentários, os links dos demais modelos de sofá que eu já fiz este tipo de customização, caso haja alguma dúvida. Também podem perguntar, eu tento responder bem rapidamente. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.